Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês como eu faço a minha harmonização facial em casa, isso mesmo, em casa, eu vou chamar de harmonização facial, mas assim, eu nunca fiz nenhum procedimento estético, eu não tenho Botox, não tenho preenchimento em lugar nenhum, ácido hialurônico em lugar nenhum, tem nada, em 2017 eu fiz uma micro faz 4 anos na minha sobrancelha, que já tá saindo, mas assim, não faria de novo também, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu mudei tanto o meu rosto, desse lado aqui é uma foto minha, há uns 10 anos atrás, e agora, uma foto de agora, uma foto de hoje, quero compartilhar com vocês o que eu faço em casa, qual é a minha rotina, sem vender nada, tá? Não se preocupe, eu não quero que tu compre nenhum produto, nem nada do tipo, só vai precisar do teu rostinho, das tuas mãozinhas e prestar atenção nesse vídeo. Só queria alertar vocês a não ficarem fazendo tudo quanto é procedimento estético que aparece aí no mercado por causa de moda, se é uma necessidade tua, colocar aquilo, fazer aquela cirurgia, fazer aquele procedimento estético, se é uma coisa tua e tu quer muito, faz aquela, faz aquele, agora fazer tudo assim, talvez não seja estético o problema, né? Então tá, então sintam-se à vontade aqui no meu quarto, vocês estão no meu quarto, sejam muito bem-vindas, sente como se tu tivesse aqui em casa, tá? Porque eu tô sentindo que eu tô falando com a câmera, como se eu tivesse falando com uma amiga minha e a ideia é eu compartilhar todas as viradas de chaves que eu tive ultimamente, que fizeram toda a diferença pro contorno do meu rosto, pra firmeza da minha pele, formato da minha sobrancelha e eu não tô falando de fazer micropigmentação, tirar pelo ou qualquer coisa do tipo, não. Eu tô falando de um conjunto de coisas que fizeram essa diferença do meu antes e depois do meu formato de rosto e tudo mais de uns anos atrás pra cá, que fazem diferença no dia-a-dia, sabe assim? Igual tu viu na foto da Zama e tu vai falar, não, Tata, ah, mas aí tu acordou com a cara inchada, passou umas horinhas, tu vai lá e tirou outra foto. Não, gente, não foi, eu juro pra vocês que eu vou provar agora nesse vídeo. Aquilo ali foi tipo 5, 10 minutinhos depois, eu tirei uma foto, fiz o procedimento que eu vou falar pra vocês aqui como é que eu faço e já tirei a foto logo em seguida, deu 5 minutos de uma foto pra outra, tu viu a diferença que dá, né? Então tá, então eu vou começar com uma coisa que é essencial pra nossa pele e isso fez toda a diferença quando eu virei essa chavezinha na minha cabeça, que é a hidratação, só que a hidratação de dentro pra fora. Não é ficar gastando milhões com cremes caríssimos pra poder hidratar tua pele, não! É a hidratação barata mesmo, que é água, beber água, beba muita água. E querendo ou não, a nossa pele, ela é a nossa capa e quando ela tá hidratada, ela dá sustentação pro nosso rosto. A nossa pele funciona como se fosse uma plantinha, ela precisa de água, ela precisa de cuidados com sol, dependendo da plantinha, não pode deixar, né? A releito pegando sol, que ela morre, então a nossa pele é dessas pontinhas, que não pode ficar pegando sol aí a topo até direito. E também o lance da alimentação, né? A terrinha ali da planta, então é tudo que a gente come, tudo que a gente se alimenta. Ainda falando de hidratação, eu vou falar da hidratação de lábios, pele e sobrancelhas. Gente, como isso faz diferença! Aqui vai entrar um truque muito bom que eu uso pra poder manter tudo isso muito hidratado, porque tu já viu a diferença de uma pele bem hidratada, de uma pele mal hidratada? Aqui, por exemplo, na tela, pra vocês verem, a minha boca antes e depois da hidratação. Parece que ela aumenta, parece que ela muda de cor, parece que ela fica muito mais bonita. Outra coisa que faz toda a diferença é pra pele, é máscara de babosa. Também conhecida como aloe vera, eu faço muita máscara de babosa. Máscara de babosa é hidratante, antioxidante, ajuda na prevenção das rugas, é anti-inflamatória. Então, vem comigo ver como é que eu faço a minha máscara de babosa. Tchê! Já estou aqui no banheiro, prontinha. Eu vou deixar ela escorrendo aqui, a baba, uns minutinhos. É bom deixar meia horinha, uma horinha, porque sai um líquido até meio amarronzadinho, que libera várias toxinas, então é sempre bom deixar escorrer, tá? Ela tá assim, porque eu acabei quebrando ela sem querer. Então, vou deixar aqui escorrendo uns minutinhos e já volto pra passar na pele. Ó, voltei uns minutinhos depois, ó, e já tá escorrendo. Já escorreu bastante o liquidozinho ali, ó. Tá vendo ali no fundo do copo, ó? É até um líquido mais amareladinho, não é tão branquinho quanto a própria babosa. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço da babosa, vou pegar uma faquinha e vou retirar esses espinhozinhos que fica aqui do lado, ó, essa barbataninha. Entendeu? Tirar com a faquinha assim. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tira, 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 tira. Aí abre no meio, tá vendo que ficou assim, ó? Aí tu abre no meio, olha que lindo, dá pra ver a textura desse cara. A natureza é perfeita, né? E eu esfrego assim, ó, e aí já sai muita baba, vocês devem tá vendo, né? Vai bastante baba e eu passo isso no meu rosto. Sempre no sentido pra cima. Assim, ó, vou revestindo a minha pele com ela pra cima. Passem tudo menos nos lábios e também na região aqui das olheiras. Não precisa, pode passar mais embaixo, não passa próximo aos olhos, tá? Já deixa pegar na sobrancelha também, que é perfeita pra hidratar. É bom passar no pescoço também. Prontinho. Aí fica assim, né? Essa babinha molhadinha. É muito gostosinha, é refrescante. No verão é melhor ainda. Aí o que que acontece? Ela vai secando. Não é bom durante a secagem tu ficar fazendo muitas expressões. Ou então ficar com a cara mais assim, ó. Mantenha a tua expressão bem retinha, assim, ó. Enquanto ela vai secando. Tu vai sentir uma sensação muito boa dela secando como se estivesse puxando assim a tua pele, sabe? Aí beleza, aí deixa uns 20 minutinhos. Não é bom deixar passar de meia hora, tá? E aí depois eu lavo bem com água corrente, tiro tudo, tudo, todos os resíduos. Olha só, até peguei meu celular pra mostrar aqui pra vocês mais de perto. Não dá pra sentir, mas assim fica com a textura muito boa. Vocês estão lá atrás, ó. Tá vendo? Na câmera e na ring light lá. Fica muito macio. Faz muita diferença. É uma hidratação muito gostosa. Como eu falei, hidrata os pelinhos da sobrancelha. Hidrata a pele. A pele fica assim, ó. Com uma textura macia. Queria que vocês conseguissem passar a mão aqui na minha pele pra poder sentir. É muito bom. Muito bom mesmo. Gostaram? Ah, é perfeita. Sério, ela ajuda muito. Vocês viram a diferença, né? Outra coisa que é bem importante é o protetor solar. Não esqueçam, nossa pele é como uma plantinha. Então, cuidado com o sol também. Inclusive, vocês querem um videozinho sobre os produtinhos. Não só produtos caros, mas produtinhos baratos, bons e caros e afins que eu uso na minha pele. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso também. Deixe aqui nos comentários, tá? A próxima coisa que eu queria conversar contigo é o olhar que tu tem sobre o teu rosto. Como assim, Tata? O que que tu tá falando? Eu tô falando assim, ó. Já parou pra pensar nas características que tu tem que outras pessoas se submetem a procedimentos estéticos, cirurgias plásticas pra poderem ter? Faz esse exercício, te olha no espelho, te olha com carinho, né? Aquele lance igual eu falei no vídeo do cabelo. Se tu não viu esse vídeo, vou botar no card aqui em cima. Muito legal também. É tipo esse que eu tô fazendo aqui da pele, mas ele fala sobre o meu cabelo, como eu faço com o meu cabelo crescer, enfim. Eu falo daqueles experimentos de molécula que já fizeram com água, com a plantinha. Que quando a gente fica falando palavras positivas e falando com carinho, faz toda a diferença. Então faz isso com o teu rosto, não só com a pele. Com o teu rosto. Outra coisa é a postura. Como assim, Tata? Postura? A postura? Postura? Não, gente. A postura do rosto. Que? Ah, não. Tá doida. Pirou, mulher pirou. Uma coisa é tu tá com o teu rosto relaxado. Todo mundo assim fica uma coisa meio caída. Outra coisa é uma pessoa aqui, ó. Olha só a diferença. De um lado, eu com o rosto relaxado, caído, triste, pra baixo, mexendo no celular. Do outro lado, eu com carão, com postura no meu rosto. Não foi toda a diferença? Só aí tu já ganhou a hormonização facial em meio segundo. Tem alguns médicos que recomendam a gente fazer exercício facial, assim como a gente faz com o corpo, né? Pra poder criar mais massa muscular na pele e poder fazer diferença. Aumentar o óbio, afinar o rosto. Eu vi um vídeo muito legal, inclusive vou deixar o link aqui pra vocês verem depois desse meu. Porque o melhor vai vir agora, que eu vou ensinar pra vocês. A coisa que mudou a minha vida, mudou o meu rosto, mudou a minha existência. É a minha massagem facial. Tu não vai precisar de nada assim, ó. Nenhum produto, nada que tu não tenha na tua casa. Só vai precisar das tuas mãozinhas, boa vontade e a tua carinha linda, maravilhosa. Gente, é sério. Isso fez muita diferença na minha vida. Então tá, então bora lá pro meu banheiro comigo, que eu já gravei pra vocês como eu fiz a minha massagem. Eu já fiz ela, já tô assim, desinchada. Como vocês puderam ver, antes dela eu tava desse jeito aqui, então agora eu tô assim, enfim. Vamos lá no banheiro comigo. Bem-vindas ao meu banheiro. Ela é tão maravilhosa porque assim, gente, a gente deixa de beber água, aí com essa massagem hidrata. A gente vive na poluição do dia a dia, então essa massagem já ajuda a tonificar. Então essa massagem, ela ajuda a mudar também. Pra começar, eu não quero ver vocês gastando muito dinheiro. Então assim, não precisa de nenhum produto específico, nem nada assim, tá? Pode fazer com o teu creminho, pode ser com o teu óleo essencial. O óleo essencial é bom, que ele ajuda a deslizar bastante. Ou pode ser até na hora do banho, quando tu vai lavar. Se tu for fazer essa massagem no período da noite ou depois do dia cansativo, ela é bem boa porque ela tonifica bastante a pele também. Então dá pra fazer com a espuminha do sabonete facial na hora do banho, que é perfeito também, desliza bem, tá bom? Eu vou pegar o meu creminho, vou pegar um creminho aqui. Gente, esse creminho aqui é o da Nivea, é muito bom, tá? Uh, temos uma faixinha aqui, então... Tcharam! Prontinho, agora sim. Lavar o rosto com água gelada, gente, é a melhor coisa do planeta. Desincha, ajuda a dar aquele choque na pele que dá mais firmeza. Então eu vou lavar primeiro meu rosto com água gelada antes de qualquer coisa, tá? Uh, prontinho, o rostinho lavadinho. Nada de esfregar a toalha no teu rosto, tá? Então tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, passar o meu creminho. Então bota aqui, bota aqui, bota aqui. Gente, vou fazer aqui, ó, tá? Vocês conseguem me ver igual, né? Então o que que eu faço? Primeira coisa, eu espalho o creminho assim, ó, em coisinhas, em bolinhas, por todo o meu rosto. Dou algumas aqui no pescoço também, que a gente esquece, né? Aqui, ó, uma anapapada, porque vamos precisar. E o restante, eu passo aonde? Dos dedos. Só pra ficar com os dedinhos deslizados, tá bom? Então tá, então a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai espalhar esse creminho pra cima. Sempre com o movimento pra cima, tá? Beleza. Espalhou, então vamos começar aqui, ó. Papinho e contorno do rosto. Tem uma técnica muito legal que diz pra gente fazer o número de vezes que é a tua idade. Por exemplo, se você tiver 18 anos, deu sorte, vai precisar fazer só 18. Se tiver 30, que nem eu, faz 30 vezes, entendeu? Ó, dá pra fazer de outras formas. Dá pra fazer assim, dá pra fazer assim. Mas o ruim é que, tipo assim, se tu tiver uma unhazinha consideravelmente grande, que nem eu, tu pode se arranhar. Então o jeito que eu mais sinto, assim, ó, firmeza pra pegar mesmo e fazer, não precisa ser com força, tá? Nada com força, só firmeza. É assim. Eu acho essa técnica a melhor de todos. Aqui, ó, vai sentir que tu já vai passar esse dedinho aqui no papinho, enquanto esse outro dedinho faz o contorno. Um, dois, três. Não assim, ó, pra baixo. Pra cima, pra cima, tudo pra cima. Gente, é loucura, como aqui tu já sente o teu rosto desinchar. Ó, pode fazer assim, ó, com os dois polegares também que já ajuda, eu faço muito. Eu tô sentindo a minha pele, já tá mais vermelhinha, já tô vendo que ela já tá tonificando com o produto também. Ó, foi, 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 foi. Foi, beleza. Já fiz o contorninho aqui, tá vendo? Tá vendo? Não sei se dá pra ver que já faz uma diferença, tu já consegue ver o contorno. Olha só, nascendo no rosto. Muito louco. Beleza. Agora, a mesma coisa aqui é das bochechinhas. Sabe quando a gente fica com o rosto inchadinho? O rosto fica mais redondinho? Então, agora a gente vai desenhar essa bochechinha aqui, ó. Beleza, vamos lá. Mesmo número de vezes que tu fez o restante, tá? Ai, Tata, mas tá muito chato, eu tô com pressa hoje. Então faz dez vezes. Eu, várias vezes, eu tô com pressa, tá chato. Aquele dia eu não tô com muita paciência. Eu faço menos, faço dez vezes, faço menos vezes, tá? Beleza. Agora, a gente vai para a boca. Aqui, ó. Tá vendo esse bigode chinês aqui, ó? Essa marcação? Ai, o bigode chinês, porque marca e... Não, não é isso. É só porque quando a gente não tem, a gente fica com o rosto mais retinho, parece mais preenchidinho. Então, se tu perceber, meninas mais novas, tem isso aqui menos marcado. Isso aqui marcado é feio? Não! É, eu já ouvi falar que as pessoas mais bonitas são pessoas que tem esse traço aqui marcado, ó. Então, não é que se o teu marca é feio, não, de forma alguma. Mas a gente quer que não fique esse link aqui, né? Então, aqui, ó. Mesma coisa. Dois dedinhos, tá? Assim, ó. Pra poder abrir. Abriu, 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 abriu. Trinta vezes. Vinte vezes, dezoito, quinze, quantas tu quiser, se você achar confortável. Beleza. Agora a gente vai para a boca, o creme mesmo, vai dela pela tua boca. Assim, ó. Porque como eu já falei pra vocês, boca hidratada é outra vida, né? Então, beleza. Beleza. Agora, tem uma técnica que é muito boa aqui, ó. Depois do bigode chinês, pra tu fazer, que é seguro o nariz aqui com os dois dedinhos e vem puxando aqui, ó. Tu sente puxar o bigode e a dobrinha aqui do nariz. É muito bom que já hidrata essa partezinha aqui, ó. Que, normalmente, a gente tem a sozobrinha do nariz e o meio das sobrancelhas muito ressecado. Então, já hidrata e já ajuda a subir toda a bochechinha. Segura aqui e sobe. E sobe. Sente subir. Tá bom? Então, tá. Vou lá continuar. Beleza. Foi. Agora, outro. Eu faço assim, deixo os dois dedinhos assim. E aí, eu venho aqui, ó. Gente, é sério. Eu sinto desinchar muito meu nariz quando eu faço isso. Desinchar mesmo. Eu não sei vocês, mas eu acordo com o nariz muito inchadinho. Muito, muito. Coisa que entrega que eu dormi é meu nariz inchadinho. Então, eu faço isso, ó. Se eu vou vir de baixo pra cima, eu sinto desinchar muito. Beleza. Ó, já senti eles desinchados. Agora, essa área polêmica, que é a área das olheiras, né? Pra fora ou pra dentro? Qual que é o melhor? Então, parece que quando você tá se fazendo drenagem linfática, o melhor é a gente fazer assim, pra... Parece, né? Pelo que eu ouvi falar. É fazer nesse sentido aqui, assim, ó. Na região dos olhos. Pra poder desinchar. Mas isso não precisa ser feito todo dia. Tu não vai drenar os teus olhos assim todos os dias. Então, primeiro, a gente vai tirar aqui a olheira e a gente quer que suba. Então, primeiro, eu, Tata, como eu já falei pra vocês, eu não sou profissional disso. Tô falando como eu faço. Eu faço assim, não bem aqui coladinho no olho, entendeu? Mais pra baixo aqui, ó. Eu faço assim com dois dedinhos pra cima. Sinto erguer bem, meio que esticar. Sabe assim, tipo assim, ó. Esticar mesmo? Sinto esticar meu rosto aqui, ó. Uma média pressão, tá? Não, assim, só encostando, mas também não muito forte. Só pra fora. Ó. Tá vendo que essa marquinha aqui, ó. Eu já sinto ela diminuindo bastante esse triânguloinho que eu tenho aqui, ó. Eu sinto ele diminuindo bastante. Então, tá. Vamos lá. Mesmo número de vezes. Beleza. Aí, agora, a parte de dentro. Aqui, gente, eu várias vezes vou falar pra vocês, tá? Eu sei que tô seguindo uma ordemzinha e tal, mas no dia a dia, eu pego incrível. Eu pego o creminho pra olhos, assim, e boto, boto no meu dedo e eu faço primeiro na região dos olhos esse movimento pra dar uma desinchada. Então, tá. Então, eu vou pegar o meu creminho aqui pra olhos. Vou botar uma gotinha. Precisa, Tata? Não, não precisa. Pode ser colinho essencial também. Só cuidado pra não botar dentro dos teus olhos. Ou pode ser com o teu creminho normal que tu tá fazendo, tá? Então, aqui, ó. Na região dos olhos, eu vou passar assim. Então, aqui, ó, assim, ó, como eu falei pra vocês, aqui, sente como tu tivesse fazendo o caminhozinho da água que tá deixando teu olho inchado, retenção de líquido, como se ele fosse sair pelo canal lacrimal aqui, ó, tá? Eu vi isso, gente, algumas moças profissionais fazendo, vou deixar vários links na descrição igual eu falei pra vocês. Não sei se é exatamente isso, mas eu sei que funciona, eu sinto que desincha muito. Ah, bem importante aqui, ó, não precisa completar aqui, ó, e subir, tá? Fez aqui, já largo e já aqui de novo, já largo e já, uh, aqui de novo. Agora, eu vou pra essa partezinha aqui, ó, do meio da sobrancelha, que como eu falei pra vocês, em mim, pelo menos, essa região é muito ressecada. Além de que eu tenho, olha aqui, essa entradinha, dá pra ver? Do nariz aqui, e eu não quero que fique marcado, que fique vincado. Então, eu faço um X aqui, ó, botando pra cima. Tem gente que tem isso aqui mais assim, mais caidinho também. Tem gente que fica marcadinho que nem eu, tem gente que é só porque tem área ressecada. Pra aqui, pra lá, daqui, 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 pra lá, daqui. Foi? Foi. Beleza. Agora, a parte que eu amo. A sobrancelha. Faz muita diferença no nosso olhar, a gente tá com a sobrancelha. Olha isso, com a sobrancelha assim, porque a gente acorda, né, relaxada e tal, e a gente tá com a sobrancelha assim, como eu falei na parte da postura. Mas não é só postura. Essa massagem também, ela ajuda a erguer a sobrancelha. Faz assim e vem aqui comigo, ó. É até gostosinho, eu não sei porquê. Eu tenho algumas terminações nervosas aqui que me relaxam muito fazer isso. Porque quando eu tô estressada, normalmente eu curvo isso aqui, eu faço pressão aqui. Então, eu fico dolorida, muito dolorida dessa região. Então, me ajuda muito a relaxar também, fazer isso. Show! Agora, restinho do produto no pescoço e na mão. Eu faço assim, ó. Tipo um xizinho também. Puxando lá pra trás. Eu vou um de cada vez. Dez vezeszinha. Vai, no pescoço não faço muito, não. Agora, pra finalizar, muito importante. Já fiz o contorno, já tô sentindo meu contorno bem marcado. Minha boca hidratada. Meu nariz desinchado. Olheira desinchada. Minha sobrancelha já tá arcada, maravilhosa. O que que eu faço? Eu pego as duas mãos com o produto e vou tudo pra cima. Três vezes. Ai! Me sentindo nova, pronta pra começar o dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do podcast, me siga lá no Instagram, tá bom? Eu tô cada vez mais próxima de vocês. Um beijo por lá, compartilhando muita coisa legal, muita foto bonita. Espero vocês lá. Fala comigo por DM. Comenta nas minhas fotos pra eu ver vocês, pra eu poder ver. Eu adoro escalar vocês, tá? Porque eu adoro conhecer vocês mais de perto. Foi isso. Um beijo. Tchau!